Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão O outono chegou! Os robôs fizeram a colheita e estão trazendo caixas de maçãs para o armazém Vamos subir! O Lift está aí esperando os robôs Veja quantas caixas ele colocou nas prateleiras Obrigado! Robôs E ainda bem que não caiu nenhuma Isso mesmo! Ótimo trabalho! Cuidado, Scoop! Eu não estou alcançando Deixa que eu te ajudo Ha ha! Prontinho! Os robôs viram algo O que foi? Scoop! Uma caixa está caindo! Hã? 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 Cuidado! Ei! Ei! Algumas maçãs caíram bem aqui. Vocês precisam de ajuda? Eles precisam, Léo. Vocês têm que pôr as caixas de maçãs bem no topo. Vocês vão precisar de uma empilhadeira realmente grande para isso. O Lift e o Scoop não conseguem se virar sozinhos. Isso não pode ser feito sem uma empilhadeira. Sem problemas! Vamos construir uma! O Léo e a Leia vão pegar peças para uma empilhadeira. A empilhadeira é grande. Eles trouxeram todas as peças. Até o robô está ajudando! Vamos começar a montá-la. O chassi vermelho. A bateria. A nossa empilhadeira funcionará com eletricidade. Para lamas vermelhos para as rodas dianteiras. Na parte traseira, um para-choque amarelo com uma tomada para carregar a bateria. O robô trouxe as rodas dianteiras. Estas são as duas rodas traseiras. A cabine. O banco do motorista. O painel de controle. Os pedais. O volante. A alavanca para os garfos. As portas. As lanternas. Os trilhos para os garfos. Um pequeno motor e uma roda dentada. E outra roda dentada no topo. Os garfos. Isso é tudo? Temos que carregá-la primeiro. Eles estão levantando a empilhadeira para a estação de carregamento. Vamos conectar a tomada. Um. Dois. Três. Quatro. A bateria está carregada. Agora vamos trabalhar para o armazém. Os robôs estão ajudando o pessoal a recolher as maçãs. E como de costume, estão brincando. Uma maçã. Mais outra. Vocês já terminaram? Sim. Acho que sim. Ah! Obrigada, Scoop. A grande empilhadeira está indo para o segundo piso. Coloque as caixas nos seus garfos. Pode levantar. O robô abaixou a alavanca. Mas os garfos não estão subindo. Ai. A bateria provavelmente não foi carregada. Nós a carregamos. Veja. As luzes estão verdes. Esquecemos de alguma coisa. Mas ninguém sabe o quê. Você sabe, robô? O elevador? A corrente! Isso! A corrente é o que levanta e abaixa os garfos. Robô! Não! Nós vamos buscar outra corrente. O Léo está procurando uma corrente no ferro velho. Onde será que ela está? Aqui está o que precisamos. Eles colocaram a corrente na empilhadeira. A alavanca foi abaixada. E os garfos estão subindo. Vamos levantar as caixas e colocá-las na prateleira mais alta. Que maravilha! Mais algumas caixas. Está ficando tudo certinho e arrumado. E nada está caindo. Está muito alto. Talvez não precisemos. Não se preocupa. Não se preocupa. Esse é um trabalho de alta qualidade. Vamos lá! Vamos brincar. bitaninhão! Léu! Desculpe! Olá! Tem uma plantação aqui! Uma bola atingiu a caçamba da Leia. Quem será que está jogando bola? Olá! Devolve a bola, Leia! É melhor ir jogar em outro lugar! Tem uma plantação bem aqui! Olha! Ixi! As folhas estão murchando! As plantinhas não estão recebendo água suficiente! Oh! Eu não fiz nada! A culpa não é sua, Scoop! As plantinhas precisam de água para crescer e não chove há muito tempo! Ah! Está quente! Derrame um pouco de água na plantinha! As folhas não estão mais murchando! Pessoal, a Leia achou a bola de vocês! Agora vocês podem continuar o jogo! Leia, você não vai jogar com eles? A Leia está preocupada com as plantinhas! Ela preferiu ficar para cuidar delas! Mas os robôs estão felizes da vida por jogar futebol! O Lyft está no gol! Ufa! Você está até suando aí parado no gol! Vamos descansar um pouco! Hora de se refrescar! O Scoop trouxe sorvete! E a Leia está carregando água! Leia, vem jogar! Eu não posso! Eu estou ocupada! Você não está vendo? O que você está fazendo? Ah! Eu vou salvar as plantinhas! Ha! 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 A Leia não gosta de bola! Ha! 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 Precisa de ajuda? Ah! Eu me viro! Vamos continuar o jogo! Scoop! Ha! 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 Cuidado! A Leia está regando as plantinhas com seu regador grande! Ai! Acabou de novo! O terreno é muito grande! Eles vão ter que montar um caminhão-pipa! Seu tanque consegue transportar muita água! Oh! Quem quer me ajudar? Então vamos lá! Hã? Léo, o caminhão, trouxe as peças do caminhão-pipa! Vamos montar o chassi! Vamos encaixar os paralamas no chassi! Esses são os conjuntos de suspensão! Duas rodas de um lado E duas do outro A cabine Os faróis As portas O tanque A mangueira E os irrigadores Eles precisam ser fixados em ambos os lados do caminhão Eba! Vamos ligar! Todos os robôs querem ver como o caminhão-pipa funciona A gente não precisa Encher o tanque com água Robôs, parem de brigar! Vamos até o lago! Vamos embora! Não fique chateado! Da próxima vez você dirige! O robô roxo está colocando a mangueira na água Estamos enchendo o tanque Pronto! O caminhão chegou para regar a horta Veja! Está saindo água dos irrigadores O caminhão está regando as plantinhas muito rápido Muito bem, robô! Todas as plantinhas foram regadas Só nós estamos com calor agora Se ao menos alguém nos molhasse Os robôs tiveram uma ideia Motorista, vire o caminhão Agora vamos lá dar um banho na turma É bom uma chuvinha num dia quente e ensolarado Dê uma olhada Um arco-íris Scoop quer jogar bola Uma brilhante ideia Eles regaram as plantinhas e podem brincar todos juntos Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão Isso é um aeroporto O avião vermelho está se preparando para decolar Ele está indo para a pista Atenção, avião vermelho! Você está liberado para decolar! Ele está ganhando velocidade E decolou! Léo o caminhão Adora observar aviões Olá, Léo! Os robôs estão brincando com o catavento E agora? Olá, Leia! Ei! O que acham de voar por aí? Voar para algum lugar parece uma ótima ideia Todo mundo gostou da ideia Para onde vocês querem voar? Bom, e que tal uma ilha cheia de conchas? Elas são muito brilhantes! Todos já estão correndo para o avião Não adianta ter pressa Ué, mas por que não? Não há uma pista de pouso na ilha O avião não poderá pousar lá Então, vamos construir um hidroavião! Eba! Um hidroavião não precisa de pista de pouso Ele pode pousar direto na água Os robôs querem mesmo voar para a ilha Veja! Eles estão carregando as peças do hidroavião Para adiantar O Léo está descarregando sua caçamba E a Leia, a dela Os robôs trouxeram os motores Há muitas peças Por onde começamos? Aí está o painel de controle Os manches Os assentos dos pilotos A parte de cima da fuselagem O para-brisa da cabine dos pilotos As asas A cauda E as turbinas E os flutuadores Para que ele fique em cima da água As portas Já está tudo no lugar Como ele vai decolar sem água? Com isso aqui Isso é o trem de pouso do avião As rodas do avião Quem vai ser o piloto? Fiquem parados Deixe-me ver O robô vermelho O escolhido foi você O robô vermelho vai ser o piloto Mas ele não está conseguindo decolar Qual será o problema? Nós esquecemos das hélices O quê? As hélices Hélices Ah, verdade Elas são como cataventos O Léo e a Leia estão indo procurar as hélices no hangar Precisamos de duas hélices Leia Vocês vão levar essas? Não? E essas? Leia Essas vão servir Fantástico! O Léo está carregando uma hélice E a Leia a outra Não me pega! Ahahahah! Ahahahah! As hélices foram instaladas Hora de todos embarcarem Os motores foram ligados As portas foram fechadas O hidroavião está ganhando velocidade E decola Suas portas foram recolhidas A turma está voando para a Ilha das Conchas Eba! O hidroavião pousou na água Ah, que vista linda! O robô roxo resolveu fazer um castelo de areia A Leia está ouvindo o mar com a concha O Léo fez um avião de areia E o Scoop e o Lift construíram um castelo inteiro Que maravilha que eles conseguiram construir um hidroavião E puderam voar juntos para a ilha Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo para o parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com o Léo Mas que diversão Léo! Léo! Léo o caminhão O que será que os robôs estão fazendo? Acredite ou não Os robôs voaram da Terra para a Lua Eles estão dançando em seus trajes espaciais Leia Chamando Robôs Informe o que está acontecendo aí embaixo Os robôs estão estudando a Lua Eles querem fotografar uma cratera Um tipo de buraco fundo na superfície do planeta Para tirar a foto eles terão que subir em algum lugar mais alto Ah não! Está muito difícil conseguir subir Suas rodas estão derrapando Cuidado! Robôs atrapalhados! Léo também quer dar uma olhada no telescópio O que está acontecendo lá? O robô está balançando uma bandeira Ele quer dizer alguma coisa Parece que os robôs estão presos na cratera e não conseguem sair Hmm... Ora! Os robôs precisam da nossa ajuda Vamos agora! Para onde? Para a Lua? Scoop e Lift construíram uma pista de corrida perto da casa da Leia no Ferro Velho Olá Scoop e Lift Precisamos ajudar os robôs Hmm... 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 Mas o que aconteceu com eles? Eles estão... Hmm... Presos lá na Lua Teremos que enviar um rover lunar Um rover o quê? Um rover lunar É um tipo de... Hmm... Veículo Mas para a Lua Sim, entendi! Quero ser o primeiro Vamos procurar algumas peças Eles vão precisar de muitas peças para construir o rover lunar Eba! Léo achou a carroceria Essas rodas servirão? Hmm... Hmm... Não? E essas? Hmm... Dois E quatro E seis E oito É exatamente a quantidade de rodas que o rover lunar precisa Vamos começar a montá-lo Vamos adicionar as peças que prendem as rodas à carroceria Quatro Mais quatro Igual a oito Encostos O painel de controle e o volante Dois monitores para os dois membros da equipe Assim poderão ajudar a guiar o rover lunar A parte superior da carroceria A porta traseira As rodas Quatro Mais quatro Oito O para-brisa e algumas escotilhas para janelas laterais Dois faróis de LED potentes Uma pequena antena Uma pequena antena Um painel solar Eles estão tentando mover o rover lunar Ai, é pesado Esquecemos de uma coisa Um sinal Sem um sinal com a Terra O rover lunar não poderá ir a lugar nenhum Eles vão precisar de uma grande antena parabólica Aqui está uma O guincho vai levar o rover lunar para o local de lançamento Os amigos vão enviá-lo para a lua em um enorme foguete Feche o compartimento de carga O foguete está pronto para decolar Eba, eba, eba Três, dois, e um Tricola Deu certo O rover lunar veio socorrer os robôs Veja como eles estão felizes Agora eles podem ir a qualquer lugar O rover lunar consegue até passar por cima das rochas Veja quanta poeira sai debaixo das rodas Ele está descendo a ladeira Os robôs podem ir aonde quiserem Para qualquer parte da lua E podem tirar fotos dela Digam X Hehe Vocês estão muito bem Tricola 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 Legenda Adriana Zanotto